Música Não vai Cada ser o universo me despece Faço as minhas vestes, mato Caráter, coração, sentimento, poesia de irmão Força e energia que atravessa a trurra Através do som, porradão, já tomamos na cara Cansei, cês não me põem mais de senzala Mostrei, que jutei vários dos meus Agora nós vira rei Chicote, estrala, homem branco, não me tire da mata Não, não, não Não leve nossas mulheres, nem crianças Porque assim você me mata, então Relembrando um navio grandão, estrado de deploração Abusaram de nossas mulheres Cortaram os membros de nossos irmãos 500 anos depois eu não vou esquecer Essa merda que fizeram com nós, não Agora vamos sossegar só quando vocês Estiverem no chão Trampando igual nós trampou então Suando igual nós subou então Estado de humilhação, implorando por perdão Que caralho, escuvendo as cenas na minha mente Lendo livro, vendo coisas sobre a minha raiz Exploração, escravização, degradação Só várias cicatrizes Superando a conduta da labuta Seus bando de filha da truta Como cês falam que isso é coisa da minha mente Sempre saiu na rua, minha vida remoluta Os palavrões que eu escuto, cê não escuta E os olhares que me olham, eu não te olho Nunca os policiais que me param na fronteira Minha casa parariam você Se fosse só pra tirar dúvida O pior disso, tá ligado? Você nem sabe, truta É saber que meu filho vai viver a mesma fita Travar a mesma luta Porque não foi um, nem dois, nem três Foram mais de 600 jovens assassinados É a mão do Capitão do Mato Não come da mesma comida Não sofre das mesmas doenças, bocas Não precisa dos mesmos remédios Quando a gente sua Não sua o corpo Tal qual um branco boca Quando vocês dão porrada na gente A gente não sangra igual, meu irmão Quando vocês fazem graça A gente não ri Quando vocês não tiram na gente, porra A gente não morre também A ditadura vive, ela sobreviveu O pau de arara sobreviveu Sobrevive até hoje Meu filho, ele é um menino negro E liberdade não é um direito Que ele vai poder usufruir Porra, às vezes nem eu percebo isso Que é mais difícil do que eu penso E quanto mais eu luto nisso, que droga Cada vez fica mais tenso A corrida que nós travatei a linha da largada Tem uma história desburacada Mesmo assim nós não desiste pra chegar Se a chegada pra passar desses malucos Nós temos que correr pato Já era, abrimos olhos E não caiu mais na sua cilada Não sei que você notou que eu tô bem mais bonito Que eu arranquei a mordaça que você pôs na minha cara Já era o seu conto de fada E pra nós teremos nada E avisando que Jesus era negro E que a Riana é a pior raça, porra E a Riana é a pior raça, porra